Os talentos Jesus nos tem dado Dois celestes de grande valor Nós devemos com todo cuidado Grande ae, servindo ao Senhor Grande ae, grande ae os talentos Sobre o muito o Senhor vos forai Vigiai e estás sempre atentos Eis que Ele a porta está Se em tudo nós formos prudentes Se fiéis o Senhor nos tachar Herdaremos seus bens permanentes No repouso da glória sem par Grande ae, grande ae os talentos Sobre o muito o Senhor vos forai Vigiai e estás sempre atentos Eis que Ele a porta está Dirigentes, obreiros, sejamos Pois os frutos Jesus vai pedir Os talentos jamais escondamos Se quisermos a glória fruir Grande ae, grande ae, grande ae os talentos Sobre o muito o Senhor vos forai Vigiai e estás sempre atentos Eis que Ele a porta está Ae, grande ae, grande ae, grande ae Obrigado.